Exaltar Exaltar-me lembra o Pai que deu Seu único Filho para morrer por nós, para morrer por nós. Eu te exaltarei, Senhor, te cantarei louvores com júbilos. Eu te adorarei, Senhor, porque Tu és o único, digno de todo louvor. Toda honra e toda glória só devemos a Ti exaltar. Exaltar Exaltar-me lembra alguém, exaltar Exaltar-me lembra o Pai, o Filho, Espírito Santo Espírito Santo de Deus Eu te exaltarei, Senhor, te cantarei louvores com júbilos. Eu te adorarei, Senhor, porque Tu és o único, digno de todo louvor. Toda honra e toda glória só devemos a Ti exaltar. Exaltar-me lembra o Pai. Exaltar-me lembra o Pai. Exaltar-me lembra o Pai. Legenda Adriana Zanotto